O seguro morreu de velho, mais vale prevenir do que remediar, cuidado nunca é demais. Você já cansou de ouvir tudo isso? Então chegou a hora de colocar em prática. Começa agora o 100% seguro. Um programa 100% pra você. Hoje nós vamos conhecer a norma regulamentadora número 10 do Ministério do Trabalho e Emprego. Ela fala sobre segurança em instalações de serviços em eletricidade. Anota aí as orientações e medidas de socorro e os trabalhos de manutenção. Ambientes com eletricidade têm dados pra lá de chocantes. E os acidentes acontecem muitas vezes por falta de atenção. Se liga, o perigo é de morte por choque elétrico ou de acidentes com marcas pra toda a vida. Na hora do trabalho com eletricidade, seu anjo da guarda tem nome. A NR10 existe para proteger você. Ela define os critérios para os trabalhos seguros. E tem informações sobre esquemas unifilares, prontuário, procedimentos, inspeções, treinamento e especificação de SPCs e EPIs. Todas as unidades devem manter atualizadas os esquemas unifilares de suas instalações elétricas. Lá estão as suas especificações, sistema de aterramento e equipamentos de dispositivos de proteção. Fique esperto! As unidades com carga instalada superior a 75 kW devem fazer parte do prontuário de instalações elétricas e ainda mantê-lo. Nele ficam definidos procedimentos e instruções de segurança e saúde. Também é preciso especificar os equipamentos, tanto ferramentais quanto de proteção coletiva e individual. E ainda reunir a qualificação, habilitação, capacitação e autorização dos trabalhadores e os seus treinamentos. Mas ó, não pode faltar a permissão para trabalho. Para terminar a lista, não deixe de fora os resultados dos testes de isolação elétrica em equipamentos de proteção individual e coletiva. E as certificações dos equipamentos e materiais elétricos. Mexer com eletricidade não é brincadeira. Para pegar no batente, só trabalhador qualificado. Vai precisar de curso específico sobre a NR10, com reconhecimento do sistema oficial de ensino. Já o profissional legalmente habilitado precisa ter registro no conselho de classe. Aqui, o trabalhador capacitado é quem bota a mão na massa. Ou seja, ele foi treinado e orientado pelo profissional habilitado. Ninguém é de ferro. Então, SPCs na cabeça e EPIs no resto do corpo. Para começar, a desenergização elétrica deve ser feita. Assim como a isolação das partes vivas. Obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático de alimentação e bloqueio do religamento automático. Mas se não for possível, a tensão de segurança entra em cena. E atenção com o figurino. Lembre-se do capacete. Macacão, calça, blusão, camisa, capuz, jaqueta, capa e luva. O equipamento elétrico com que você trabalha deve estar adequadamente conectado à fonte de força. E com o cabo terra devidamente aterrado. Atenção, aqui cansaço é sinônimo de acidente. Para testar partes vivas de circuito energizado, nada de colocar os dedos. Tem outras formas mais seguras. E nem usar fios e tomadas em mau estado ou muitos adaptadores. E vai precisar de sinalização de segurança para avisar sobre riscos elétricos. Mas nem pensa em trabalhar com roupa ou corpo molhados. Se alguém levar choque, segue uma lista de dicas. Antes de tudo, desligar a alimentação do circuito elétrico. E ao invés de afastar a origem da eletricidade com as mãos, use objetos não condutores, como cordas, materiais de madeira seca, borracha ou plástico e roupas secas. Essa dica aqui é importante. Na maioria dos acidentes, a vítima pode até parecer que morreu. Mas muitas vezes só está desacordada. Nessas horas, o socorro deve vir imediatamente, seguindo o plano de resposta à emergência. Os profissionais envolvidos com equipamentos e circuitos elétricos devem estar preparados a prestar primeiros socorros a acidentados. Todos eles precisam conhecer as técnicas de ressuscitação cardiopulmonar. Em circuitos não energizados, disjuntores devem ser abertos e retirados por quem executa o serviço e quem emite a PD. E lembre-se de colar adesivos de advertência com o motivo do seccionamento do circuito. E também fazer teste para verificar a existência de carga eletrostática. Já em circuitos energizados, nada de trabalho com tensão superior a 500 volts. A não ser testes de carga com instrumentos especiais. E ó, sem vacilar, para mexer com tensões inferiores a 500 volts. Utilize só ferramentas com isolamento apropriado em locais secos. É obrigatório o uso de tapetes de borracha, calçado de segurança com sola de borracha para serviços em eletricidade, roupa de proteção contra arco elétrico de manga comprida, luvas de isolação para tensão e de cobertura em vaqueta. O trabalhador deve ser orientado sobre o perigo de contato com equipamentos energizados próximo ao local do serviço. E aí, vamos repassar os pontos da aula rapidinho? A NR10 existe para proteger você. E define os critérios para os trabalhos com esquemas unifilares, prontuário, procedimentos, inspeções, treinamento e especificação de EPIs e SPCs. Nada de viver perigosamente. Equipamentos elétricos sempre bem conectados e com cabo-terno. Muita concentração e pouco cansaço para a operação e conserto dos equipamentos. Atenção! Profissionais que trabalham com eletricidade devem estar preparados para prestar primeiros socorros a acidentados. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. 100% seguro. Um programa 100% a você. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto